O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Júlio Hidalgo. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Olá, bem-vindos à nossa segunda aula desse curso Administração Pública na Constituição do Saber Direito. Na primeira aula, nós vimos a administração pública, o significado do termo administração pública, o significado do termo constitucional de administração pública. Nós vimos que a administração pública é o conjunto de todos os órgãos e entidades da administração, que pode ser administração pública direta ou indireta. E vimos também que essa administração pública, ela está sujeita a determinados princípios, determinadas regras gerais. Vimos o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade. Vamos começar a nossa segunda aula estudando o princípio da publicidade. O princípio da publicidade. Está lá no caput do artigo 37. Lembra? A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União obedecerá, da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, esquecendo, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Ideia central do princípio da publicidade. Aos atos administrativos devem ser dados a publicidade. Os atos administrativos devem ser públicos. Mas cuidado, pessoal. Quando a gente fala em publicidade, provavelmente, não necessariamente, mas provavelmente, a primeira ideia que vem à mente é a publicação. Provavelmente essa é a sua primeira ideia que vem à mente, a publicação. É verdade que boa parte da publicidade dos atos administrativos é dada pela publicação. Mas publicar não é um único meio de publicidade. Você tem ainda o quê? Facultar o acesso ao conhecimento. Então, diz lá que a administração deve dar publicidade aos seus atos. Mas vejam, não é só o caput do artigo 37 que fala desse princípio da publicidade da administração. Porque se nós formos lá no inciso 33 do artigo 5º da Constituição, nós veremos que é assegurado a todos, junto aos órgãos públicos, o acesso a informações de interesse particular, coletivo ou geral. Então, vejo que já no inciso 33 do artigo 5º, a Constituição atribui ao indivíduo o direito de obter informações junto aos órgãos públicos. Portanto, na verdade, lá no inciso 33, a Constituição cria para o poder público o dever de dar informações aos particulares. E não só no inciso 33 do artigo 5º, não. No 34 do artigo 5º, se nós formos lá na alínea B, então 34, a alínea B, nós vamos observar o seguinte, que é assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. E tem, no próprio artigo 5º, o inciso 72, que fala da ação de habeas data. E uma das finalidades da ação de habeas data é obter o conhecimento de informações relativa à pessoa do impetrante, constante de arquivos ou banco de dados, de entidades públicas ou de caráter público. Então, vejam que só no artigo 5º, nós temos três dispositivos que tratam desse dever da administração de fornecer informações ao particular, dar publicidade aos seus atos. O inciso 33, o inciso 34, principalmente a alínea B, e o inciso 72, que trata do habeas data. Agora, quando a gente fala de informação, de publicidade, falando de publicidade, nós podemos separar isso em dois subprincípios. Nós podemos separar o princípio da publicidade em dois subprincípios. O primeiro é o subprincípio da divulgação, da divulgação, de dar publicidade aos atos. E o segundo, o subprincípio da transparência, quer dizer, de permitir o acesso a essas informações. Então, você tem a publicidade, quer dizer, de tornar o ato público, segundo também, de quando o particular busca essa informação, você tem o subprincípio da transparência, de dar essa informação. E essa publicidade oficial, essa publicidade que é paga com o dinheiro público, porque isso que é a publicidade oficial, a publicidade paga com o dinheiro público. Pode ser feita? Pode. Mas qual deve ser a finalidade dessa publicidade oficial? Deve ser informar. A finalidade da publicidade oficial deve ser informar. Deve ter uma finalidade social. A publicidade oficial não pode ser feita para obter promoção pessoal do servidor. Então, vejam, é vedada, é proibida na publicidade oficial qualquer menção a nome, símbolo ou imagem que caracterize a promoção pessoal do político ou do servidor. Sempre lembrando que a gente está falando da publicidade oficial, aquela que é paga com os cofres públicos, que é paga com o erário, com o dinheiro público. Essa publicidade oficial não pode conter nome, não pode conter símbolo e não pode conter imagem, que caracterize a promoção pessoal do servidor público. Isso você vai observar lá no artigo 37 da Constituição, no parágrafo 1º. Lá é que diz que essa publicidade deverá ter um caráter informativo, não se podendo valer o servidor dessa publicidade para obter uma promoção pessoal inserindo o nome dele, por exemplo. Veja, você que está aí assistindo, você já viu uma placa de obra que diz governo fulano de tal? Você já viu alguma placa de obra pública falando o nome do prefeito, colocando lá governo prefeito tal, ou governo governador tal, ou governo presidente da república tal? Resposta, muito provavelmente, você nunca viu esse tipo de publicidade oficial. E por que é que você nunca viu esse tipo de publicidade oficial? Porque a Constituição proíbe o nome, o símbolo, uma logomarca, um logotipo, ou a imagem, a fotografia da pessoa, por exemplo. Só esclarecendo que determinadas administrações públicas, ela tem a sua logomarca, ela tem o seu slogan. Então, vamos lá, vamos imaginar Brasil para todos, tudo pelo social, o que seja, estou inventando aqui nesse momento. Veja, isso é diferente. Por quê? Porque isso não caracteriza a promoção pessoal do político. Isso é permitido. Agora vem aquela pergunta. Professor, quer dizer então que todo ato administrativo deve ser público? Quer dizer, devemos dar publicidade a todos os atos administrativos? Olha, pessoal, no direito e na vida, muito cuidado com as generalizações. Muito cuidado quando você vai dizer nunca, jamais, em qualquer caso, em qualquer caso, em nenhum caso, só, somente. Por quê? Porque se existir uma exceção sequer, uma única exceção, essa sua afirmação já estará errada. Quer dizer, então cuidado quando você diz assim, todo ato administrativo deve ser público. A administração deve dar publicidade a todos os atos administrativos. Por quê? Cuidado porque isso não é verdade. Tem situações em que a administração está, na verdade, proibida de dar publicidade aos seus atos. Vejam, o próprio inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que diz lá que é assegurado a todos, obtenções junto aos órgãos públicos de informações, seu interesse particular, coletivo ou geral, ele ressalva as questões referentes, por exemplo, à segurança do Estado. Então, se o acesso àquela informação for colocar em risco a segurança do Estado, Então, esse acesso pode ser negado. Às vezes, é o interesse social que exige que aquela informação não seja divulgada. Também o inciso 33 coloca o interesse social como uma exceção. E se nós formos no inciso 10 do artigo 5º da Constituição, nós veremos que esse inciso, ele garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Então, vejam, se por aquela publicidade ou pelo acesso à informação, que são duas vias, a publicidade que a administração faz e o acesso à informação que o particular pode ter, isso colocar em risco a intimidade do particular, a vida privada do particular, ou a sua honra, é lógico que a administração, neste caso, pode e deve limitar o acesso à informação. Então, vejam, o direito à informação é regra. Sigilo é exceção a este direito de acesso à informação, no caso particular, ou esse dever de publicidade da administração pública. Aliás, a questão de dar publicidade aos atos é levada de maneira tão rigorosa pela administração que a lei 8.429, barra 92, sabe qual é a lei 8.429, barra 92? A lei de improbidade administrativa. É a lei que estabelece os casos de improbidade administrativa a que estão sujeitos, os servidores públicos e também os particulares que concorrem com os atos de improbidade. Essa questão da publicidade é tão importante que lá no artigo 11, inciso 4 da lei de improbidade, diz que é ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública negar publicidade aos atos oficiais. Então, a própria lei de improbidade está reafirmando esse dever da administração e, portanto, do servidor de dar publicidade aos atos administrativos quando determina que é ato de improbidade negar publicidade aos atos oficiais. E estipula como penalidade para o servidor que o faz, para aquele servidor que nega a publicidade, a perda do cargo, isso é só você verificar no artigo 12, a linha C da lei, a perda do cargo com penalidade, a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, multa de até 100 vezes a remuneração do servidor e a proibição de contratar com o poder público pelo período de 3 anos. Todas estas são penalidades impostas pela lei de improbidade administrativa àquele servidor que nega a publicidade aos atos oficiais. Ok? E agora vamos ao princípio da eficiência. Está lá também, no capítulo do artigo 37, princípio esse que não existia na redação original, tá? Se você pegar uma Constituição original, cuidado você que é aluno, hein? Às vezes vai lá aproveitar uma Constituição que era do pai, que era do tio, que era da mãe, que era da irmã, ou baixa pela internet uma Constituição, então, muito cuidado com isso. Por quê? Porque você pode estar abaixando, você pode estar usando uma Constituição desatualizada. Se ela está na redação original de 1988, ela não traz o princípio da eficiência. Por quê? É uma coisa nova, é uma ideia nova esse princípio da eficiência. Ele foi incluído só em 1998. Ok, você vai dizer, hoje não é tão novo, ela está fazendo aí praticamente 16 anos. mas, para o direito, 16 anos é novo. E aí você tem esse princípio da eficiência, que foi colocado aí como um princípio explícito da administração. Mas, antes de falar deste princípio da eficiência, vamos aqui ver a primeira pergunta da nossa aula de hoje. Vamos lá. Excelente pergunta. Olha só. O servidor que se utiliza da publicidade oficial, ele fere o princípio da publicidade ou fere o princípio da impessoalidade? O que você acha? Você que está assistindo essa aula, você acha que aquele servidor, por exemplo, na publicidade oficial, ele foi lá e colocou o nomezinho dele lá, ou ele colocou uma foto dele, e você está pagando isso, porque é uma publicidade oficial que ela paga pelo erário, que ela paga pelo dinheiro público. Este servidor, ele está usando a publicidade oficial para obter um proveito pessoal. Essa pessoa, esse servidor, esse político, ele está ferindo o princípio da publicidade ou está ferindo o princípio da impessoalidade? O que você diria? Estão difíceis, né? Mas vamos pensar um pouco, gente. A publicidade foi feita? A publicidade foi realizada? Ou se negou a publicidade ao ato? Você vai me dizer, não, professor Júlio, a publicidade foi realizada. Então, se a publicidade foi realizada, o princípio da publicidade, por ora, a grosso modo, está satisfeito. Mas qual a finalidade do indivíduo, do servidor ou do político, que realizou esta publicidade? Foi informar? Essa publicidade teve um caráter informativo ou social, que o seja? Foi para isso que ele fez? Não. A finalidade dele foi obter um proveito pessoal, como na pergunta do colega. Ele queria um benefício, um dividendo próprio, né? Ele queria divulgar o seu nome, aparecer na mídia com o dinheiro público. Então, essa conduta fere principalmente o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque a finalidade não foi informar, foi obter um proveito pessoal. Ok? Ótimo! E aí nós voltamos, então, ao princípio da eficiência, que, como eu disse para vocês, foi acrescentado pela emenda constitucional 19 de 1998. A ideia é que a administração pública ela seja uma administração pública mais gerencial, uma administração pública que obtenha melhores resultados, que ela saia daquela administração pública burocrática, criada e estruturada há décadas passadas, para uma administração pública mais eficiente, mais gerencial. Agora, não é só colocar lá no caput do artigo 37 o princípio da eficiência. Primeiro, nós temos que entender a ideia de eficiência. Vejam, vamos pegar um pouquinho da economia agora. Trazer da economia para o direito a questão da eficiência. quando lá na economia alguns dizem que eficiência é a busca pela maximização dos resultados. Ou seja, eficiência é você obter o melhor resultado possível levando em conta os recursos que você tem à sua disposição. É essa a ideia da eficiência. eficiência a maximização dos resultados. Como é que eu vou obter o melhor resultado possível tendo em conta esses recursos que eu tenho à minha disposição? Porque vejam, se você passa, se você vai em um hospital, se você vai em um hospital à noite, de madrugada, e tem um médico para atender 40 pessoas, vai demorar. vai demorar muito. Ele vai fazer um atendimento rápido porque tem outras pessoas esperando. Nesse caso, nós podemos dizer que o médico, o servidor, ele está ferindo o princípio da eficiência, quer dizer, ele é ineficiente. Certo que não. Ele não é ineficiente. Ele está prestando o melhor serviço possível de acordo com os recursos que ele tem à sua disposição. agora, e a administração pública? Ela, nesse exemplo, estaria ferindo o princípio da eficiência? Sem dúvida que ela está, nesse caso, ferindo o princípio da eficiência. Ou, ninguém vai negar que se você espera lá seis, oito, dez horas para um tratamento médico, para uma consulta médica, que isso não acompanha o princípio da eficiência. Então, quando se fala em eficiência, nós devemos dividir a eficiência da administração pública e a eficiência do servidor. Óbvio, estamos dividindo, mas ambos estão sujeitos ao princípio da eficiência, tanto a administração pública quanto o servidor. mas, como eu disse para vocês, não adianta só colocar lá no caput do 37 a questão do princípio da eficiência. A administração pública tem que agir de maneira eficiente. Quer dizer, outras alterações também foram feitas na Constituição para acompanhar essa busca pela eficiência da administração. Tanto quando você vai no caput do artigo 41 da Constituição, você pode observar, se você tiver uma Constituição anotada, que este caput teve a sua redação alterada. É, antes ele dizia, são estáveis após dois anos de exercício, o servidor em cargo efetivo, e assim ia. São estáveis após dois anos. Hoje, depois da emenda Constituição 19, ele dizia são estáveis após três anos. o chamado estágio probatório do servidor, o estágio probatório é aquele período de experiência do servidor, porque estágio probatório é isso, gente, probatório de prova, é aquele período de experiência do servidor, é aquele período durante o qual a administração vai analisar a assiduidade daquele servidor, a responsabilidade do servidor, a produtividade, a sua capacidade de iniciativa e a sua disciplina. Esse período, que era de dois anos até 98, passou a ser de três anos. Então, hoje, nós podemos afirmar sem sombra de dúvida, até porque, no início, sim, houve uma certa dúvida, se o estágio probatório teria passado mesmo para três anos, porque a Constituição fala no artigo 41 da estabilidade, e algumas pessoas, alguns autores, e até parte da jurisprudência diziam, não, estabilidade é uma coisa, estágio probatório é outra. Mas hoje, a doutrina dominante da jurisprudência afirma que o estágio probatório é de três anos. É isso que eu aconselho você a colocar lá na sua prova da faculdade, ou eventualmente em algum concurso público que você vai prestar, ou é bom também para você, servidor, já ter essa ideia de que muito provavelmente o seu estágio probatório para você que está entrando agora será de três anos. Além disso, lá no artigo 41, também foi incluída a possibilidade de demissão do servidor público em virtude de avaliação periódica de desempenho. Olha, eu estou falando do servidor estável, hein? É, do servidor estável. Por quê? Porque até a emenda constitucional 19, a Constituição estabelecia com possibilidade de demissão do servidor estável um processo disciplinar em que ele fosse assegurada ampla defesa ou por meio de uma decisão judicial transitada em julgado. mas aí a emenda constitucional 19 incluiu na verdade mais do que a possibilidade a emenda constitucional 19 incluiu a obrigação da administração seja ela federal ou estadual ou setual ou municipal de realizar avaliações periódicas de desempenho dos seus servidores estáveis e eventualmente se for o caso demitir estes servidores estáveis em consequência dessa avaliação periódica de desempenho. Então veja, aquilo que eu disse para vocês é a busca da administração gerencial melhorando o seu desempenho na busca pela eficiência. Essa é a ideia. Ok? Continuando nós já vimos os cinco princípios expressos explícitos da administração pública princípio da legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência. Veja se você juntar as iniciais desses cinco princípios legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência você vai encontrar aquilo que muito estudante é que muito concurseiro fala do limpe legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência mas a pergunta é estes são os únicos princípios da administração pública são só esses princípios que a administração pública deve obedecer resposta não existem lógico outros princípios alguns também explícitos na constituição outros nem tanto vejam uma regra da constituição que está relacionada a esse último princípio que nós estudamos o princípio da eficiência são os contratos de gestão já ouviu falar de contrato de gestão o que são esses contratos de gestão basicamente são contratos que a administração pública ela pode celebrar com os seus órgãos com as suas entidades ou até com particulares com organizações sociais e qual a finalidade o objetivo desse contrato de gestão para a administração pública para a administração pública é estabelecer metas de desempenho a serem cumpridas por quem assina esses contratos aumentar a eficiência da entidade do órgão ou da organização social e qual a vantagem para o órgão para a entidade ou para a organização social bom a administração vai estabelecer metas vamos falar primeiro dos órgãos e das entidades a administração celebra esse contrato estabelece metas estabelece metas de desempenho coloca essas metas de desempenho em contrato em contrapartida o órgão ou entidade pode ter alguns benefícios por exemplo maior facilidade na dispensa de licitação pode aumentar a sua autonomia gerencial a sua autonomia administrativa já no caso das organizações sociais essa autonomia administrativa ela é suprimida ela é diminuída porque a partir daí essa organização social essa entidade privada vai passar por uma série de controles essa é a ideia então a administração pode também visar o aumento da sua eficiência celebrar esses contratos de gestão e aqui nós chegamos na segunda pergunta da nossa aula de hoje vamos lá eu gostaria de saber se os atos de improbidade prescrevem olha Maria auxiliadora os atos de improbidade prescrevem prescrevem a lei de improbidade estabelece que esses atos prescrevem no caso de cargo de confiança ou mandato eletivo em cinco anos após o término do exercício do cargo do mandato e no caso do servidor é a regra um pouquinho mais complicada mas você vai entender o prazo de prescrição do servidor é o mesmo prazo da prescrição da falta administrativa então o servidor ele tem as suas faltas administrativas por exemplo faltar demais não ser educado isso é falta administrativa então existe um prazo de prescrição para as faltas administrativas que varia de acordo com a falta nós pegamos a falta mais grave que é a demissão a bem do serviço público e vemos lá a falta mais grave punida com demissão a bem do serviço prescrevem quantos anos para esse servidor a prescrevem cinco se prescrevem cinco a improbidade também vai prescrever em cinco se prescrevem sete a improbidade vai prescrever em sete então o ato de improbidade a prescrição tem duas regras preocupante do cargo eletivo ou para aquele que tem um cargo em comissão de livre nomeação cinco anos depois do término do exercício do cargo do mandato pro servidor o ato de improbidade vai prescrever no mesmo prazo que prescreve a falta administrativa punível com demissão a bem do serviço público ok e eu estava dizendo pra você o seguinte existem outros princípios previstos na constituição para a administração pública existem existem por exemplo a obrigação de licitação vocês já ouviram falar de licitação o que vem a ver o que vem a ser a licitação em poucas palavras a licitação é o processo mediante o qual a administração celebra os seus negócios ela escolhe o negócio por meio desse processo o negócio mais vantajoso para a sua contratação essa é a ideia de licitação agora quando você vai lá na constituição federal artigo 37 inciso 21 você vai observar que a administração pública deve contratar compras serviços obras locações alienações por meio de processo licitatório essa é a regra então um dos princípios da administração pública que nós temos no artigo 37 e aí agora no inciso 21 não mais no caput é a obrigação de realização de licitação agora você vai perguntar mas Hidalgo Hidalgo todo contrato da administração ela tem que fazer a licitação quer dizer sempre que a administração vai comprar ou sempre que ela vai contratar um serviço ela tem que fazer a licitação e aí eu vou dizer de novo para você cuidado com as generalizações essa coisa do sempre tem que fazer licitação não sempre não existem exceções a regra sim compras serviços obras locações as alinações por licitação mas existem certas exceções você encontra essas exceções principalmente no artigo 24 e 25 da lei 8.666 barra 93 que é a lei de licitações e lá você vai ter uma porção de exceções só um exemplo para ficar bem marcado isso a contratação de um artista consagrado imagina que o governo federal quer fazer uma campanha e quer contratar o Pelé um artista consagrado pelo público vai fazer a licitação gente imagina que ridículo ia ficar em um edital dizendo o Pelé que cobrar mais barato só tem um é o típico caso de inegibilidade de licitação então vejam licitação é a regra mas é uma regra que comporta algumas exceções então é um dos princípios da administração pública é essa sujeição ao processo licitatório ok um outro princípio dessa vez lá no artigo quinto da constituição chamado princípio do contraditório e da ampla defesa princípio do contraditório e da ampla defesa inciso 55 do artigo quinto da constituição lá diz o seguinte que aos litigantes e os litigantes são aquelas pessoas que fazem parte de um litígio litígio e a briga na justiça que os litigantes e os acusados em geral a eles são assegurados o princípio do contraditório e da ampla defesa tanto em processo judicial quanto em processo administrativo e aí que entra a administração pública vejam então se existe um processo administrativo um processo administrativo disciplinar contra um servidor ou cobrança de um tributo por exemplo deve ser assegurado ao contribuinte deve ser assegurado ao servidor no seu processo administrativo disciplinar o direito ao contraditório que é o direito do indivíduo de oferecer a sua versão dos fatos isso é o contraditório liga com contradizer contraditório contradizer então se um processo administrativo é alegado algo contra um servidor dizem lá no processo administrativo que aquele servidor desviou o dinheiro público tem que ser dada a esse servidor a chance de que ele apresente a sua defesa quer dizer ninguém pode punir imediatamente um servidor público sem oferecer a chance a ele de dar o seu contraditório e não só o contraditório é o contraditório e a ampla defesa permitir permitir que aquele servidor prove aquilo que alega aquilo que está dizendo em sua defesa utilizando-se de todos os meios permitidos e não proibidos pela lei essa é a questão da ampla defesa isso assegurado em processo judicial ou em processo administrativo quer dizer não se presume se apura essa é a ideia de não se presumir e sim se apurar seja o particular ou o servidor em processo administrativo ele tem direito ao contraditório e a ampla defesa ok existe também com o princípio da administração que a gente vai identificar lá na constituição o princípio da autotutela é autotutela autocuidar essa é a ideia do autotutela se autocuidar artigo 70 da constituição federal o artigo 70 da constituição federal estabelece a obrigação o poder dever da administração de se fiscalizar de fazer o chamado controle interno da administração prevê lá o artigo 70 que o controle interno sabe são dois tipos de controle o interno e o externo o externo feito a cargo do congresso com o auxílio do tribunal de contas da união e o controle interno feito por órgãos de controle interno da administração aliás é esse princípio da autotutela esse poder dever da autotutela que faculta a administração revogar os seus atos quando inconvenientes ou inoportunos ou eventualmente até anular esses atos então veja a administração pode revogar o ato administrativo ou pode até anular esse ato administrativo isso está pacificado pelo Supremo Tribunal na sua súmula 473 a súmula 473 que diz que a administração pública pode anular os seus atos quando ilegais porque deles não se originam direitos ou revogá-los quando inconvenientes ou inoportunos respeitando os direitos adquiridos e ressalvado em qualquer caso a apreciação da justiça esse é o princípio da autotutela da administração pública quer dizer a administração pública tem o poder dever de se autocuidar por exemplo um concurso foi fraudulento a administração pode e se ele foi fraudulento deve anular este concurso ok nós falamos tanto aqui de entidade de administração indireta como é que fica a criação das entidades da administração pública indireta ou seja quando a União Estado Distrito Federal e Município quer criar uma entidade como é que ele deve proceder para isso qual é o procedimento para a criação de uma entidade vamos até o inciso 19 do artigo 37 da Constituição vamos lá lá no inciso 19 você vai observar o seguinte a exigência de uma lei isso vejam para se criar uma entidade é necessária a aprovação do legislativo que não deixa de ser uma forma de controle externo a que eu me referi há poucos minutos nessa aula então a criação de uma entidade depende de lei observa lá no inciso 19 que depende de lei específica lei específica portanto aquela que só pode tratar de um determinado assunto assim se a União quer criar uma entidade pensar no poder executivo federal quer criar uma entidade primeira providência é submeter a criação dessa entidade ao congresso nacional por meio de uma lei específica agora quando você vai lá no inciso 19 do artigo 37 você observa que ele diz que a lei específica criará uma autarquia e autorizará a instituição da empresa pública da sociedade economia mista e das fundações então tem uma pequena diferença na constituição entre a criação da autarquia e a criação da empresa pública sociedade economia mista e fundação por quê porque ao mesmo tempo que o inciso 19 diz que a autarquia será criada por lei específica então portanto a lei é um instrumento de criação dessa entidade autarquia ela também diz que as empresas públicas as sociedades economia mista e as fundações terão a sua criação autorizada por lei específica então a administração precisa no caso da autarquia de uma lei para criar essa entidade enquanto que no caso da empresa pública da sociedade economia mista e da fundação a administração precisa de uma lei autorizativa para que elas sejam criadas para que sejam praticados os atos de criação dessas entidades lembrando que no inciso 19 a constituição também determina o seguinte que no caso da fundação lei complementar vai estabelecer a área de atuação da fundação então pouco complexo mas não vamos nos perder nisso lei específica cria autarquia autoriza a criação da empresa pública da sociedade economia mista e da fundação e nesse último caso da fundação lei complementar deverá estabelecer as áreas de atuação e aí você pode perguntar senhor Hidalgo e no caso das subsidiárias as empresas públicas sociedade economia mista criada por outras empresas públicas e outras sociedades de economia mista o que é necessário é necessário ir ao inciso 20 da constituição e lá você vai ver que nesse caso é necessário precisa também da autorização legislativa da autorização legislativa para se criar as subsidiárias e lei específica para criar autarquia e autorizar a criação de empresa pública sociedade economia mista autarquia e fundação ok bom sendo assim vamos a terceira pergunta da nossa aula de hoje aqui na tela o órgão pode celebrar o contrato de gestão Paulo excelente pergunta órgão pode celebrar o contrato de gestão veja quando você estuda direito administrativo e até mesmo eu aqui já falei isso para vocês órgão não é pessoa jurídica normalmente os contratos são realmente celebrados por pessoas jurídicas vamos dizer em princípio o órgão não é uma pessoa jurídica essa é a ideia agora mesmo não sendo uma pessoa jurídica o órgão pode celebrar um contrato de gestão a resposta é pode nada impede que um órgão celebre o contrato de gestão isso inclusive é previsto constitucionalmente a realização do contrato de gestão entre a administração pública e o órgão então órgão respondendo a pergunta pode celebrar o contrato de gestão que pode ser feito também com as entidades ou com as organizações sociais com particulares ok vamos a um resumo então dessa aula de hoje que nós aprendemos na nossa segunda aula de hoje nós vimos que a administração pública ela está pautada pelo princípio da publicidade e que esse princípio da publicidade tem duas vertentes a primeira vertente de dar publicidade ao ato e a segunda vertente de dar transparência à administração vimos também o princípio da eficiência princípio esse incluído pela emenda constitucional 19 de 1998 que trouxe além da inclusão do princípio da eficiência no rol de princípios explícitos da constituição o aumento do estágio probatório e a obrigação de avaliações periódicas de desempenho dos servidores falamos ainda do princípio da realização da licitação do princípio da autotutela desse poder dever que a administração tem de se fiscalizar e que ele dá poder inclusive de revogar ou de anular os seus atos e concluímos a aula falando sobre a criação das entidades e das suas subsidiárias então encerramos aqui a nossa segunda aula aguardo vocês na terceira aula desse curso de administração pública na constituição onde falaremos um pouco mais sobre regras da administração e sobre responsabilidade do estado e do servidor até breve tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br e você também pode